A gente está com o treinador Argel Fux, após o duelo diante do Mirassol. A primeira pergunta do Marcos Andres, K8 Rádio TV. Argel, como explicar essa derrota em casa? Foi o dia que nada deu certo? Olha Marcos, o futebol é assim. Futebol é difícil. Às vezes as coisas não acontecem. Realmente nós não tivemos bem coletivamente, não tivemos bem individualmente. O adversário é um adversário que veio fechadinho e muito rápido na frente. E quando você joga dentro de casa, você tem que sair, você tem que propor o jogo e você acaba abrindo as costas. E o adversário aproveitou bem, fez três gols de contra-ataque. E criou outras oportunidades de contra-ataque também. Então, o adversário teve uma estratégia de jogar no contra-ataque, conseguiu encaixar, foi mais preciso que a gente. Nós tivemos uma chance muito clara com o Neto, que nós poderíamos ter saído na frente. Tivemos uma cabeçada com o Fabão. E isso se resume o primeiro tempo. E o adversário teve três oportunidades no primeiro tempo e fez dois. Foi cirúrgico. No segundo tempo a gente mudou um pouco o time. Mudamos um pouco as peças, principalmente por jogar dentro de casa. A gente precisa construir um pouco mais. Por isso a gente colocou o Diego Guerra para entrar, para construir o jogo já de trás. Porque se no primeiro tempo o Mirasol já jogava no contra-ataque, no segundo tempo mais ainda. E aí a gente mexeu na equipe para dar uma mudada. Tiramos o Bolt, que o Bolt estava com o cartão amarelo. Colocamos o Caetano. O Caetano entrou muito bem. O Diego Guerra entrou muito bem na partida. Colocamos o Tavares. O Tavares conseguiu dar algum volume de jogo no nosso meio campo. Mas realmente não temos muito do que reclamar, não. Temos é que lamber a ferida. Lamber, essa é a grande verdade. Futebol, você ganha, você empata, você perde. E o adversário soube jogar o jogo e se aproveitou dos lances que ele teve. E eu acho que o placar é justo, principalmente pelo que eles fizeram no primeiro tempo e também no segundo. Pergunta agora do Jorge Vinícius, da TV Tati. A defesa que não tomava gol sofreu três hoje. O ataque só funcionou no final da partida. Essa derrota vai servir para muitas alterações para o jogo em Erechim? Não, a gente tem uma forma de trabalhar que a gente dá. Ninguém tem cadeira cativa com ninguém. O jogador que se escala. Nós demos oportunidade hoje, por exemplo, ao Bolt. O Emerson teve uma lesão muscular. O Bolt entrou, fez o seu trabalho. Nós demos oportunidade ao Paraíba. O Paraíba entrou aos 35 do segundo tempo, já fez gols. Nós fizemos três partidas. Nossos dois centravantes fizeram três gols. Então, temos algumas coisas positivas. Numa derrota, você não tira só a parte negativa. Claro que não tivemos bem coletivamente, individualmente não tivemos bem. O adversário, muito rápido, conseguiu no contra-ataque matar o jogo. Você sair do primeiro tempo 2 a 0, eu acho que foi um pouco... Pagamos um preço um pouco alto. Até porque a gente criou umas duas ou três oportunidades a comparar. Teve uma oportunidade também claríssima que o Pará poderia ter batido cruzado e feito gol. Acabou pegando mal na bola. Tivemos a cabeçada do Fabão. Tivemos a finalização do Neto. Tivemos três chances claras no primeiro tempo. Não fizemos nenhuma. O adversário teve três claras e fez duas. E aí muda o jogo. Porque daí, se você já se expõe no primeiro tempo, no segundo tempo você tem que se expor mais ainda. E o Mirassol sofreu isso no jogo em casa, quando eles jogaram contra o Ipiranga. Eles saíram no primeiro tempo perdendo 2 a 0. E aí no segundo tempo fizeram 2 a 1, mas acabaram perdendo o jogo. Então eu vejo um equilíbrio muito grande no campeonato. O Novo Horizontino tinha ganhado de 4 a 1 fora de casa contra o Ituano. Empatou 0 a 0 com o Oeste. O Ituano que tinha tomado 4 a 1 foi lá e empatou com o São José. Então o campeonato é um campeonato duro. Nós tínhamos uma gordurinha. Perdemos a gordurinha. Agora, é claro que você precisa mexer no time. Quando você não ganha, você dá oportunidade a um, oportunidade a outro. Mas gostei. Gostei da entrada do Ariel, gostei da entrada do Paraíba, gostei da entrada do Caetano. O Caetano entrou bem. Agora, não tivemos uma tarde feliz. O adversário foi cirúrgico, o adversário se defendeu bem. Muita velocidade na frente, muita rapidez pelos lados do campo. Tanto que os três gols são gols de contra-ataque deles. Os dois primeiros gols é jogada pelos lados, onde eles buscam a velocidade. E serve muito bem essa bola para o centroavante deles. O Giovanni acabou fazendo dois gols. Eu acho que é tirar lição. E assumiu que não fizemos uma boa partida, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. E o resultado foi justo, sim. O Mirasol mereceu vencer o gol agora. Cabe a nós. Lamber a ferida, quando você perde, você precisa trabalhar novamente. Abre-se novamente as opções para você mexer na equipe. Cada jogo você se garante a sua posição de titular dentro da equipe. E agora vamos abrir uma semana na segunda-feira de manhã. Claro que a gente daqui a pouco muda uma ou duas peças. Não é que quando ganha está tudo certo e quando perde está tudo errado. Não é dessa forma. Nós temos que saber por que nós perdemos. Aonde a gente perdeu e a gente sabe disso. Os jogadores sabem disso. Então agora é levantar a cabeça. Não temos mais essa gordurinha que a gente tinha. E agora é preparar o jogo lá de domingo, às 11 da manhã, contra o Ipiranga. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, qual a condição atual do Valtteri? Por que você não optou pela entrada dele hoje? Ele ainda não tem condições de atuar? Ou você só vai colocar ele em campo quando estiver em forma e 100% fisicamente? Não, o Valtteri vai entrar na hora que a gente entender que vai ter uma oportunidade. Ele está treinando bem, está trabalhando bem, está buscando uma oportunidade. Agora as pessoas têm que entender que o Neto, que é o titular, fez dois gols. O Paraíba entrou a primeira vez, jogou 15 minutos e fez gol. Então aqui a gente escala o jogador por merecimento. E o Valtteri sabe disso. Até porque o Valtteri me conhece muito bem e já trabalhou comigo. Então, no momento certo, na hora certa, o Valtteri vai ter a oportunidade dele, como os outros vão ter. Como o próprio Michel está tendo, como o próprio Luqueta está tendo, como o Ariel teve. Já levamos o Djalma no banco, levamos o Wesley no banco. As pessoas têm que entender que só podem jogar 11 e eu só posso mexer 5. Eu não posso entrar no jogo com 3 centravantes. Ou, em uma determinada partida, faltando 15 minutos, jogar com 3 centravantes. Então, o futebol não é assim. Você precisa dos meias para levar essa bola para o centravantes. Então, o Valtteri está trabalhando, é útil para nós, é um jogador importante. E no momento certo ele vai ter a oportunidade para entrar e mostrar o seu trabalho. Pergunta agora do Wilson Rocha, do W Sports. Argel, boa noite. Qual é a sua matemática para a classificação? Quantos pontos o Botafogo precisa fazer para se garantir no G4? Nossa, eu acho que a gente nem pensa na matemática nesse momento. Nós pensamos jogo a jogo. Volto a dizer, nós poderíamos ter empatado ou perdido lá para o Paraná, jogado fora. O que a gente tem nesse momento é um campeonato muito equilibrado. Mirassol tomou 2x1 em casa do Ipiranga. Veio aqui e ganhou de 3x1 da gente. Novo Horizontino tocou 4x1 no Ituano lá, empatou 0x0 em casa com o Oeste. O Ituano que tinha tomado 4x1 em casa, foi lá e empatou com o São José lá no Gramado Sintético. Então o campeonato é muito duro, muito difícil, a gente sabe disso. Então o nosso pensamento é jogo a jogo, pensar jogo a jogo. Cada jogo a gente tem que construir uma história. Realmente, e temos a humildade de reconhecer que não conseguimos jogar bem, longe disso. Não tivemos bem coletivamente, não tivemos bem individualmente. E aí o resultado é justo. O adversário veio aqui, o adversário veio de uma derrota dentro de casa e nos impôs uma derrota. E cabe nós agora nos recuperarmos, trabalharmos a semana. O campeonato é longo, faltam 15 rodadas. E a nossa matemática é pensar jogo a jogo. Cada jogo você precisa pontuar dentro do campeonato brasileiro. Ou 3 pontos, ou 1 ponto. E aí lá no final você fazer as contas. Então falta muito, falta 30 pontos para se jogar. Então não dá para você fazer um prognóstico, eu acho que é muito cedo ainda. A última pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Agel, alguns jogadores não renderam que vinham jogando. Você acredita que a derrota foi devido a isso ou o Mirassol veio com uma equipe muito forte? Não, eu acho que nós não tivemos bem. Essa é a grande verdade. O Mirassol veio com a equipe, o Fabrício jogou lá contra nós, o Neto jogou lá contra nós, o Jefferson a gente conhece. Então alguns jogadores jogaram, já tinham jogado no jogo de lá. O adversário mereceu, essa é a verdade. Agora, claro que nós não tivemos bem individualmente algumas peças nossas. Nós tivemos aí 4, 5 jogadores que não tiveram bem, que não conseguiram manter o nível das atuações que vinham tento. E aí você tem um déficit muito grande. Na parte coletiva, coletivamente também a gente não teve bem. Então nós temos que reconhecer quando o adversário foi melhor. O adversário mereceu, foi melhor. A gente fica chateado, fica triste, mas não tem muito o que lamentar não. Nós temos, o time correu, o time brigou, o time lutou, o time produziu, o time não se entregou. Em momento algum a gente deixou de competir, de trabalhar, de correr atrás. Mas faltou a gente fazer o gol. Se a gente fizesse o gol nas oportunidades que a gente teve de primeiro, tivesse feito 1 a 0, era outro jogo. Nós viríamos um pouquinho mais para trás e jogaríamos nós no contra-ataque. Quando você joga dentro de casa, você se expõe mais. Você tem que sair mais para o jogo. Você tem que construir mais. Então você abre as costas. E foi o que aconteceu. Nós tomamos dois gols de contra-ataque pelos lados do campo. O adversário foi, conseguiu usar as nossas costas e fazer a jogada de fundo e cruzar para dentro. E o centroavante foi feliz. E o terceiro gol também, é um gol de contra-ataque deles. O cara rápido, veloz. O time deles, se no primeiro tempo jogava já pelo contra-ataque, no segundo mais ainda. Se armou para isso, para buscar o contra-ataque, teve. Não só o gol, teve uma ou outra chance também, teve. Aí a gente martelou, a bola não entrou. Tivemos uma jogada muito boa do Ariel, que ele chega no fundo, ganha fundo, rasga, entra bem na área, cruza para trás, a bola um pouco forte. O Xuxa não conseguiu dominar ela, ela escapuliu um pouquinho, o adversário acabou tirando. Mas é coisa do futebol. Futebol é isso. A gente sabe. A gente vinha numa sequência boa. Agora é levantar a cabeça, trabalhar durante a semana, se preparar para o jogo difícil que a gente tem lá. E voltar a jogar bem individualmente, bem coletivamente. E é isso que a gente vai procurar fazer durante a semana.